A partir do retorno gradual das diversas atividades econômicas, o Governo do Estado preparou também de forma gradual o retorno das aulas presenciais nas regiões com bandeira laranja e amarela. As escolas reabrem a partir de 20 de outubro para estudantes do ensino médio e ensino técnico. Os anos finais do ensino fundamental a partir de 28 de outubro. E a partir de 12 de novembro, os anos iniciais. Nenhum aluno será obrigado ao retorno presencial. As aulas remotas serão mantidas. Os protocolos definidos pelas Secretarias da Educação e da Saúde são rígidos para garantir a segurança sanitária para esse retorno. As escolas devem oferecer produtos de higienização e EPIs. As salas de aula devem receber somente a metade dos alunos. Todos os alunos que retornarem deverão cumprir os protocolos de distanciamento, usar máscaras, evitar aperto de mãos, abraços, evitar compartilhar material, não partilhar alimentos nem utilizar os mesmos utensílios. Manter a higiene do material escolar, mochilas, roupas e máscaras. Caso algum aluno apresente sintoma gripal, a escola deve ser informada. Os estudantes devem participar dos COEs nas suas escolas para conhecer bem os protocolos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti